Ninguém mais aguenta esse corre do podre, gente. Ninguém aguenta mais esse mau cheiro. Por isso Pitangui precisa de mudança rápido. O povo quer mudança. O povo quer mudança. Vem pela vontade do povo, a vitória que a cidade tanto quer. Maria é a esperança, nascendo com a força guerreira da mulher. Mulher vota em mulher, vote no 15. Mulher vota em mulher. Mulher vota em mulher. Mulher vota em mulher. O povo quer Maria Lúcia Cardoso e com certeza, se Deus quiser, ela vai ganhar. Maria Lúcia Cardoso, essa mulher é competente. Maria é mesmo a prefeita pra cuidar da nossa gente. Maria Lúcia Cardoso, essa mulher é competente. Maria é mesmo a prefeita pra cuidar da nossa gente. Dia 15 é 15. Dia 15 é 15. Dia 15 é 15, gente. Dia 15 é quem? Maria, só ela mesmo. Dia 15 é 15. A prefeita pra cuidar da nossa gente. Muito boa noite a você aí de casa, meu amigo, minha amiga, você que sempre segue a nossa rede social, você que sempre participa das nossas lives, das nossas transmissões ao vivo, hoje de forma muito especial. Mas olha, essa live hoje é de coração. Essa live hoje é uma live que eu quero transmitir pra vocês. o meu sentimento materno mais profundo, meu sentimento aqui de carinho por uma pessoa que me trouxe pra esse mundo. A minha querida mãe, Maria Lúcia Cardoso, está aqui conosco, é a nossa candidata à prefeitura de Pitangui. Eu quero agradecer muito você de casa que está participando hoje conosco dessa live. Hoje, segunda-feira. Hoje é dia 19 de outubro, gente. Falta um pouco mais de 20 dias para as eleições. E teremos eleições esse ano num momento muito especial, num dia muito especial para o nosso partido MDB. As eleições esse ano são dia 15 de novembro. E com muito orgulho, com muita satisfação e um sentimento de alegria que toma o meu coração, eu quero anunciar pra vocês aqui a candidatura e o nosso trabalho pra eleger como prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido povo de Pitangui. Boa noite, meu deputado, meu filho querido. Muito bom. Nesse primeiro momento aqui, nessa primeira live, a gente tem muita coisa pra conversar aqui nesses próximos minutos. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Hoje nós vamos falar muito sobre Pitangui, vamos falar a verdade sobre alguns assuntos, vamos tocar em temas polêmicos, vamos encarar a realidade da nossa cidade de frente. Porque há muitos anos eu conheço Pitangui. Mais tempo que eu, Maria Lúcia conhece. E nós não aceitamos que essa cidade nossa seja largada. Não aceitamos que a nossa cidade seja relegada a alguns poucos interesses particulares que acham que o povo de Pitangui é bobo. Então eu quero, desde já, abrir a nossa conversa aqui hoje, cumprimentando quem está aí de casa. Eu tenho certeza que hoje, nessa pandemia, muitas pessoas ainda precisam ficar em casa, especialmente as pessoas de grupo de risco. Mas quem está nas ruas, quem já está saindo e voltando para uma nova rotina, eu sei que está fazendo isso, seguindo protocolos de saúde, seguindo as novas regras sanitárias, com máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento. Então eu quero, de certa forma, agradecer que vocês estejam contribuindo para a gente controlar o único inimigo que o nosso país tem hoje, o único inimigo que Minas Gerais tem hoje, o único inimigo que nossa cidade querida de Pitangui tem, que é o coronavírus. Boa noite aí, Aini, a Rose, ao Ivan, a minha amiga Cláudia Vivi, nossa prefeita de Itapeva, amiga da Maria Lúcia, que está aqui acompanhando desde Itapeva a esta nossa transmissão ao vivo, também trazendo apoio. O meu filhão, o João Pedro, está aí. Joãozinho, obrigado, meu filho, obrigado por acompanhar aqui com a sua dindinha e o seu papai aqui acompanhando a nossa live. A Gleice Kelly, diretamente de Nova Contagem, acompanhando. Magna Andrade, também de Nova Contagem, muito obrigado. Daniela Amaral, muito obrigado você por acompanhar. também nossa candidata vereadora, obrigado. Obrigado você, Ronaldinho, meu grande prefeito de dores do Indaiá. Vamos eleger o Tarley lá, se Deus quiser, nesse ano de 2020. Obrigado por participar conosco. Mônica Pilar, Eida Campos, minha amiga de Pompéu, nossa candidata vereadora também. João Vitor Lobato, obrigado, amigo, por participar conosco. Juliano César, diretamente de Arapuá. Romildo Eugênio de Paula, muito obrigado, amigo. Lucas Pequeno está aí participando. Miriam Castro, minha amiga de Caxambu, uma MDBista legítima, genuína, participando conosco. A minha amiga Inês Santos, que abriu o nosso mês de outubro, fazendo aniversário. Outubro Rosa, participando também aqui. Nossa candidata vereadora lá em Boa Jesus do Amparo. Vivi Silva, meu amigo Enilson Severino. Enilson, nosso presidente do MDB em Pitangui. Muito obrigado por participar. A você, seu querido pai Taquinho, seu irmão Éder, que é o nosso grande líder também aí, que disputou essa questão do Banco Cicobi. E olha, ele já é um vencedor por conta disso. Obrigado a você e toda a sua família, sua mãe, sua irmã, todos os seus queridos parentes aí, por participarem conosco nessa noite. Edilene, muito obrigado. Minha amiga Josi está aí participando. Flávio Brígido, Silvana Silva, Thiago Álvares. Vamos cumprimentando aqui esse povo maravilhoso. Sabe por quê, gente? Por amor a Pitangui. Nós temos um amor, um carinho por essa cidade. E hoje, eu gostaria muito de estar ao lado da nossa querida prefeita, Maria Lúcia Cardoso. Dia 15 de novembro é 15, viu gente? Só para não esquecer. Eu queria estar ao lado dela, mas eu preciso estar um pouco mais longe. Eu estou aqui em Guaranésia, um município muito especial também para o nosso partido. Terra do nosso querido prefeito Laércio, que está agora partindo para a reeleição. Ele que já esteve conosco aqui nas nossas transmissões ao vivo. Vai para a reeleição junto com o Diego, o vice dele. Um grupo maravilhoso, muito forte. O maior número de candidatos a vereador e vereadora que estamos lançando aqui na cidade. E eu estou aqui na casa, sabe de quem? Do Jacaré. O Jacaré é um dos MDBistas mais tradicionais que eu conheço. Estou aqui junto com a Vânia e a esposa dele. Eles fizeram a gentileza de permitir aqui nós iniciarmos a nossa transmissão ao vivo diretamente da casa deles. Estou aqui também com o Paulo. O Paulo aqui de Guaranésia é nosso delegado do partido, que está lançando inclusive a sua filha, Janaína Pedroso, como candidata a vereadora. E um grupo sensacional. Uma cidade linda como é Guaranésia. Do tanto que eu gosto de Pitangui, vocês imaginam o quanto que essa cidade é linda também. Então, cumprimentar essa galera maravilhosa. Agradecer vocês por participarem conosco mais uma vez. E vamos de assuntos de nossa querida Pitangui. Maria Lúcia, minha mãe, eu queria começar te perguntando o seguinte. Qual é o sentimento? Qual é o seu pensamento quando você decidiu disputar a Prefeitura Municipal de Pitangui? Pois é, meu filho. É o tema nosso de campanha por amor a Pitangui. Por amor, por convivência, por estar aqui há tantos anos, de morar em Pitangui por tantos anos. Esse povo que me cativou muito tempo atrás e senti na obrigação, esse ano, de voltar, voltar com a proposta nova, para cuidar de Pitangui. E aqui, nessa live, nós teremos pela frente grandes assuntos a ter tratado. Inclusive esse. Que Maria Lúcia veio para ficar. Eu vou ficar em Pitangui. Eu vou governar Pitangui. Estarei aqui nos próximos quatro anos, lutando, trabalhando incansavelmente pelo meu povo. E você tem uma tarefa muito grande. Você, como deputado, que conhece os caminhos de Brasília, conhece como chegar nos ministérios, vai me ajudar muito, porque eu não vou sair de Pitangui. Dizem por aqui, meu filho, eu escuto muito, isso é nas bocas pequenas, que Maria Lúcia vai ganhar as eleições, isso é muito bom, eu vou ganhar as eleições, isso é positivo, fico contente com isso, mas que ela vai deixar para alguém, vai deixar para o vice, jamais. Eu não deixo Pitangui, jamais. Onde eu estarei no próximo ano, vai ser aqui, no Casarão Padre Belchó, só vou deixar quando cumprir os meus quatro anos de mandato e de trabalho para esse meu povo. Muito bem, muito bem colocado. Parabéns por essa manifestação. Mas eu queria dizer que eu acho que você não veio para Pitangui, você sempre esteve na nossa cidade. A realidade que eu sei, que eu posso falar para quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo hoje, o amigo Zé Aparecido, Fábio César, Ariane Ribeiro, Raquel Assis, diretamente de Onça de Pitangui, minha amiga Lu Braga, de Capitão Enéas, Neca, diretamente de Contagem, Júnior Antônio, Jaqueline Gomes, nossa candidata vereadora lá em Onça de Pitangui, Dalberto Ferreira, mandando um abraço para você, Zeca Pedreiro, diretamente de Carmo do Paranaíba, Gabriel Henrique, de Dores, do Indaiá, Derli Ferreira, diretamente de nossa querida São Gotardo. O recado que eu tenho para vocês é que Maria Lúcia não veio para Pitangui. Ela é de Pitangui, ela sempre esteve em Pitangui. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, as minhas raízes estão plantadas nessa cidade. Aí eu aprendi muitas coisas da vida, aí foi o primeiro lugar que eu tive um emprego de verdade, que eu trabalhei duro para fazer com que a nossa siderúrgica e Pitangui pudesse manter os empregos e garantir a arrecadação tributária do nosso município. Trabalhei pesado aí. Inclusive, o prefeito atual vivia lá, batendo na nossa porta, pedindo favores. Nós sempre atendemos, não por ele, mas pela vontade de ajudar o nosso povo. Porque sempre que fosse um pedido legítimo para o povo, nós fazíamos. Os pedidos que não eram legítimos, a gente deixou passar de lado. Não é só ele, não. Tem muito amigo aí nosso, queridos vereadores, que sempre estiveram conosco lá, sempre estiveram ao nosso lado, e eles sabem que nós sempre cumprimos a nossa parte. E é por isso que hoje a população de Pitangui reconhece Maria Lúcia como uma verdadeira benfeitora da nossa cidade. Uma mulher dedicada na política, dedicando a sua vida à política. Inclusive eu, como filho, sofri muito na infância, sabendo que o tempo dela muitas vezes era destinado a cuidar de temas públicos. E Pitangui sempre foi prioridade. Então eu não me preocupo em dizer que você veio, vai. Você está em Pitangui para ficar. Isso me deixa muito alegre, me deixa muito tranquilo e reforça o meu sentimento de compromisso com a nossa cidade. Compromisso que vem em todos os aspectos. Não só para garantir a quantidade de recursos que nós já temos destinado ao município, mas especialmente para ver a representação legítima da nossa cidade. Nossa cidade não pode ser abandonada. Nossa cidade de Pitangui não pode ficar debaixo de interesses particulares. Interesses particulares é aquele daquelas pessoas que não tem compromisso, não tem um projeto para a nossa cidade. E é disso que eu queria falar também, Maria Lúcia. Eu queria que você falasse do seu comprometimento, um projeto para a nossa Pitangui. Vamos falar disso? Vamos, meu filho, vamos falar nesse pouco tempo, muita coisa que faremos nesses próximos quatro anos. Mas eu quero repetir aqui, para todos que nos assistem, todos que estão aqui nesse momento, ouvindo a nossa live, ouvindo a Maria Lúcia. Eu vim para ficar. Estou aqui para ficar. E, como você bem disse, na verdade, eu nunca saí de Pitangui. Eu sempre estive em Pitangui. Agora, aquele lado que diz, a Maria Lúcia vai ganhar e vai embora. Eu repito, eu vou ganhar sim, mas eu vou ficar, eu vou trabalhar com Pitangui. Você sabe por quê? Pitangui, desde 2015, não teve nenhum crescimento. Olha, a cidade está perdendo a capacidade de se manter. Estou muito preocupada com o próximo ano. Porque, desde 2015, a cidade não cresce. O que a cidade arrecada é apenas para manter a cidade. E a minha preocupação é que, no próximo ano, eu tenha que me desdobrar. Mas, se tiver que fazer, eu farei. E vou precisar de você, meu filho, deputado. Então, vou precisar de você, todos os dias, para que me ajude a vigiar os recursos que traremos, por exemplo, para a saúde. Nós temos aí uma novidade que eu gostaria que você dissesse. O povo na rua me pede, me liga e quer saber sobre a nossa questão do CPI para a saúde. Eu gostaria que você falasse sobre isso, desse seu compromisso. Porque eu, como estarei em Pitangui e não vou sair, você estará vigiando esse interesse e vai trazer para Pitangui esse nosso CPI. Me fala a sua proposta para o próximo ano. Que, aliás, eu quero, meu filho, colocar esse ano. Porque o orçamento do próximo ano, vocês vão votar agora, em dezembro. Vamos falar sobre isso? Muito bem. Você conhece em detalhes como funciona a liberação de recursos para a nossa cidade. Você conhece e sabe que um deputado que quer ajudar a cidade precisa colocar os recursos no orçamento. Não basta fazer vídeo, não basta fazer propaganda de apoio à prefeitura, apoio ao candidato ou candidata dele, não. Tem que colocar o recurso no orçamento. E isso você conhece e sabe como cobrar. E eu estou vendo aqui um comentário da Marisa Fagundes, um comentário da minha amiga Judite Viegas. Um beijo para você, Judite. Falando aqui que desde os servas, desde a Secretaria de Trabalho, desde o seu gabinete em Brasília, Pitangui sempre, e com letras maiúsculas ela escreveu, Pitangui sempre contou com Maria Lúcia Cardoso. E o que mudou de lá para cá? Nada. A única coisa que mudou é que agora eu estou como deputado federal, você como nossa candidata e futura próxima prefeita de Pitangui, e eu assumo mais uma vez o compromisso de continuar trabalhando por nossa cidade, e quero ainda mais, e vou poder ainda mais aumentar, os recursos destinados ao município. Sabe por quê? Porque agora nós vamos ter gente séria na prefeitura, nós vamos ter gente comprometida com o povo. E você é esse compromisso, você é Pitangui. Eu quero anunciar aqui, nós já falamos isso na rádio, nós já comentamos esse assunto, onde quer que precisasse, Pitangui precisa parar de exportar as pessoas com doenças. As pessoas que têm tratamentos graves, as pessoas que precisam de um atendimento sério na medicina, um tratamento mais complexo, não conseguem esse tratamento aí na cidade. É preciso levar para Divinópolis, é preciso levar para Pará de Minas, para Belo Horizonte, ou seja, nenhum tratamento complexo é feito na nossa cidade. E nós vamos mudar essa história, instalando um CTI no nosso município. É meu compromisso, é meu compromisso de fazer isso. Muita gente aí está dizendo que a oposição, esse pessoal que está candidatando aí contra você, juntou um monte de figuras antigas, já conhecidas do nosso povo de Pitangui. Umas figurinhas lá manjadas para danar do povo de Pitangui, estão se juntando e parece que começaram até a correr da gente, né? Porque a gente anda pelas ruas abraçando o povo e eles têm que atravessar a rua porque não têm coragem de encarar você. Essas figurinhas manjadas estão aí há oito anos. Não fizeram o CTI. Puderam e não fizeram. Mesmo com uma quantidade recorde de recursos que eu destinei para essa cidade. Foram mais de nove milhões de reais de emendas. Tem emenda que a gente até resgatou, que estava perdida, porque a prefeitura não sabia, a equipe não sabia que tinha essa emenda lá em Brasília. Eu descobri, fui atrás e consegui resgatar emendas, que eram, inclusive, de sua autoria como deputada federal ainda. E não perdemos sequer um recurso para a cidade. Isso tem pavimentação, tem equipamentos, tem viatura, tem ônibus escolar, tem muito recurso para a saúde. Mas não basta. Nós precisamos garantir uma medicina de qualidade, uma medicina complexa, avançada para o povo de Pitangui. E a nossa Santa Casa, esse lugar que é um patrimônio do povo de Pitangui, precisa ser destinatária de uma emenda para fazer um CTI. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso com o nosso povo. Eu quero garantir que o nosso povo tenha acesso a uma saúde de mais qualidade. E você, pelo carinho, pelo amor que você tem a Pitangui, eu tenho certeza que vai ser, de fato, capaz de viabilizar esse projeto junto conosco. Eu vou garantir os recursos para isso. E tenho certeza que você vai instalar isso como prefeita a partir de janeiro de 2021. Certamente, eu já conto com você, porque eu sei como realmente isso acontece. E a minha vontade, vou te falar uma coisa, a minha vontade é tão grande de começar o meu trabalho, que eu estou contando os dias para acabar essa eleição, porque eu quero que esse ano passe logo, porque dia 1º de janeiro, eu quero fazer um marco para Pitangui. Aqueles que dizem que, olha, os cardosos fizeram muito pouco para Pitangui, é porque não conhece Pitangui. Precisa começar a rodar as escolas e ver as placas das escolas construídas que levam o nome do seu pai, governador Newton, que levam o nome da presidente dos Serras na época, e não tinha mandato nenhum. Eu era voluntária naquela época, e as placas estão aí com o meu nome. Basta rodar a cidade e, se quiser ver, não pode ser alienado, tem que ir lá ver a placa da Santa Casa de 1988. 1988, se não me falha a memória, está lá na placa da Santa Casa. Aquele ano, quem era o prefeito de Pitangui era o senhor Eduardo. Hoje não está com a gente, mas já esteve na nossa mesa durante 20 anos. E agora ele está numa outra parceria aí. Mas no governo dele, ele sabe o quanto eu ajudei como prefeito. Ele sabe o quanto eu trabalhei pela Santa Casa. Cheguei aqui, meu filho, olha, a Santa Casa, eu, presidente dos Serras, seu pai governador. Eu cheguei, naquela época, existia um curador que sempre foi ligado à igreja católica. Eu cheguei na Santa Casa e fui visitar a maternidade. Eu falei, é desumano isso. Eu pedi a toda a direção da Santa Casa que parasse tudo e me desse seis meses. Eu chamei todos os pedreiros de Pitangui, construtores, e reformulamos, reconstruímos aquela maternidade em seis meses. Logo em seguida, eu equipei com leitos tudo que uma maternidade decente precisava para receber ali o recém-nascido, a mãe, enfim. E assim foi feito. E depois nós inauguramos. Então, aqueles que dizem, olha, os carros não fizeram nada com sangue, dá uma rodadinha na cidade, porque estão fora daqui talvez. Ou talvez não sejam daqui, ou talvez não queiram saber o tanto e a quantidade de obras que nós trouxemos. Eu, Maria Alícia, como voluntária, e depois como deputada, e a história de quem conhece a doutora Judici Viegas, que é uma pitanguense de coração, uma defensora desse patrimônio que nós temos, cultural em sanguí. Ela está sempre em contato comigo e eu sempre tentando resolver alguma situação, sempre para pitanguí. Ela é testemunha do meu trabalho e, enfim, da minha dedicação, muito antes de ter um mandato. Eu só decidi ter um mandato porque eu percebi que, para eu ter condições de trabalhar melhor os recursos, à política pública, eu teria que ser deputada. E assim foi. Sanguí me fez majoritária e eu continuei ajudando a saúde. Continuei ajudando as mães. Trouxe para aqui, depois, no meu primeiro ano, me elegi deputada, depois, o governador Itamar me convidou para ser secretária do trabalho e da assistência social. Eu trouxe para aqui o Cine. Tirei um Cine, sabe de onde? De Valadares, porque o Cine não tem em todas as cidades. E Pitangui tem uma população pequena e não cabia aquilo. Eu mandei para o Codepat, pedi que aprovasse o Cine. E o Cine está aí, o Sistema Nacional de Empresa. Ele está aí. Na época, quem trouxe? Secretária de Estado, Maria Lúcia Cardoso. Então, nós temos aí um complexo de obras. Se a gente for falar sobre tudo o que fizemos por Pitangui, talvez a gente tenha que fazer um relatório grande, colocar aí no jornal e distribuir para a cidade, botar depois das eleições em outdoor, porque agora não pode. E nós temos aí toda uma história de construção dessa terra. Muito embora, muito embora, deputado Nilton Cardoso Júnior, meu filho, muito embora, eu não fui nascida em Pitangui, o meu trabalho e a minha dedicação de anos por Pitangui vai muito mais além de muitos Pitanguienses que nasceram aqui e foram embora e não querem saber da nossa querida Pitangui. Mas eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre uma situação grave que nos cobram também aqui na nossa comunidade, que é a questão do trevo. Um grave problema que nós estamos aí quase solucionando. Fala para a gente sobre isso. Olha, eu queria comentar em cima da questão do trevo um assunto um pouco antes. A gente pode observar, e até na nossa transmissão ao vivo hoje, entram algumas pessoas para comentar, fazem perguntas, algumas legítimas, outras só para causar polêmica, mas entra também muito perfil fake, muito perfil falso, alguns que não têm nem a coragem de colocar o seu nome, de aparecer para mostrar quem são de verdade, quem é a cara por trás desses perfis fakes. E essa tem sido a nossa condução em Pitangui nessa campanha. A gente com proposta, com plano de governo, a gente apresentando os temas que a gente gostaria de defender, como o CTI, como a questão do trevo, como a necessidade premente de corrigir esse córrego a céu aberto, com esse cheiro podre que hoje fica na nossa cidade, a céu aberto, e no centro nobre, na região, na área mais nobre do comércio de Pitangui. Então, a gente fica apresentando proposta. E, do outro lado, quem se julga a querer administrar a cidade na continuidade de um trabalho já antigo, já cansado, só insiste em atacar. Então, a gente não vai atacar ninguém, não. Sabe por quê? Porque Maria Lúcia tem proposta. E quem duvida das propostas é só olhar a nossa realização e comparar. Se você quer comparar o que nós fizemos na saúde, pegue as emendas que, como deputado federal, destinei ao município de Pitangui, mais as emendas de Nilton Cardoso, mais as emendas de Maria Lúcia antes de mim, quando foi deputada, e compare com outros deputados que, hoje, até alguns deles, até colegas nossos, fazem vídeos aí, ficam de longe fazendo vídeos para outras candidaturas aí. A gente respeita, claro, respeito meus colegas, mas eu queria que eles pudessem mostrar o que eles trouxeram para Pitangui. qual é o legado, a palavra certa é legado que eles trouxeram para a nossa cidade. E quando você compara, você não tem dúvida, quem compara, vota 15. E esse é o número da Maria Lúcia. Dia 15 de novembro, que, aliás, o pessoal que está aí concorrendo com você, Maria Lúcia, não tem nem coragem de falar para o povo que dia que é a eleição. Ele só fala assim, em novembro, em novembro. Que dia de novembro, gente? É dia 15. Presta atenção. É dia 15, que é o dia da eleição. A oposição não tem coragem de mostrar a cara, fica se escondendo. Sabe por quê? Porque está querendo segurar esse poder na mão aí, a todo custo. Mas sabe quem é que está concorrendo contra a Maria Lúcia, gente? É uma sobra do PSDB. É uma sobra dos tucanos. Uma sobra desses tucanos que quebraram o Estado de Minas Gerais. Quebraram, que fizeram greve da polícia militar lá atrás. É uma sobra que agora mudou de cor. Antes era azul, agora mudou para uma outra cor aí. E, infelizmente, para esconder, para esconder a realidade, para tentar se perpetuar, para tentar continuar por interesse particular na gestão do nosso município de Pitangui. E acredito eu que nós precisamos, na verdade, é de ter uma prefeita, uma mulher à frente da gestão de Pitangui, que não precise de nada. Ela não tem interesse particular na prefeitura. Ela não quer ser prefeita por vaidade. Ela quer ser prefeita porque ela tem compromisso com a nossa cidade. E isso aí, sinceramente, compara com o outro lado. Vê se alguém lá tem compromisso com a nossa cidade ou se tem compromisso com o shopping, compromisso com construções, etc. A gente investe em Pitangui há muitos anos. A gente gera emprego em Pitangui há muitos anos. e a gente sabe que a Maria Lúcia é o melhor nome para a nossa cidade. E olha, eu queria também dizer sobre essa questão do trevo. Eu recebi algumas críticas e, com todo respeito, a gente recebe a crítica e a gente, às vezes, não precisa nem responder porque a verdade fala melhor do que qualquer resposta. A crítica que nós recebemos foi que o trevo já teria sido resolvido pela prefeitura. Aí, eu voltei lá no DENIT, que é o órgão responsável pela questão do radar que foi retirado por uma decisão judicial e agora nós conseguimos com o DENIT e quem está falando isso é o diretor-geral do DENIT em Brasília, quem está falando isso é o diretor do DENIT em Minas Gerais, o Gustavo, dizendo que, olha, a prefeitura não tem nada a ver com isso. não tem nada de municipalização aqui. E outra, não precisa de recurso de emenda de recurso mirabolante para resolver o problema do trevo, não. Está compromissado pelo DENIT que até dezembro eles vão colocar o sonorizador que é aquilo que coloca para fazer o barulho de avisar o carro que ele tem que frear, que ele tem que diminuir a velocidade e depois vai colocar a lombada dos dois lados do trevo. Do lado que vem lá de Parade Minas, do lado do trevo que vem do Brumado e do lado que vem de Martinho Campos. E, aliás, como eu anunciei também na rádio em Pitangui, anunciei que esse trevo seria corrigido, que nós íamos respeitar e honrar as vidas que foram ceifadas por irresponsabilidade, que ninguém brigou por isso até agora, mas também anunciei que seria iniciada a reforma da BR-352 de Martinho Campos para cá, de Martinho Campos até o trevo, até a ponte do Rio Pará fica lá o Bar do Avelino. E o que aconteceu? As obras iniciaram. Então, é muito melhor a gente falar a verdade do que a gente ficar criticando, ficar tentando fazer essas coisas aí de fake news e insistindo na mentira. Não dá, né? Vamos falar a verdade, vamos defender de cara limpa o interesse, apresente uma proposta para a Pitangui, quem quer concorrer à Prefeitura de Fede tem que apresentar a proposta. E eu queria aqui, antes de passar para o próximo tema, quem quiser saber das propostas da Maria Lúcia, o plano de governo dela está aí publicado, o plano de governo dela está à disposição de todos, é só olhar nas redes sociais, acessa as redes sociais, você vai acessar, amigo, que quem está querendo saber do plano dela vai curtir. Mas o plano é resolver essa questão do trevo, nós vamos resolver. O CTI, nós estamos compromissados, mas antes de passar para o próximo tema, agradecendo aqui mais uma vez os comentários, as participações aqui de tantos amigos, de todos os cantos do nosso Estado de Minas Gerais, é muito amigo que a gente tem, muitos MDBistas, pois nós temos mais de 460 candidaturas do MDB, olha o tamanho do nosso partido e o compromisso do nosso partido com o Estado de Minas Gerais. Olhe, compare, e você vai escolher o 15. mas eu queria pedir aqui o nosso pessoal para passar também aqui uma mensagem de um grande colega, um amigo que nós temos, o deputado Fábio Avelar, que é hoje, junto comigo, o deputado estadual, ele estadual, majoritário da nossa cidade de Pitangui. Eu agradeço sempre ao povo de Pitangui, sou grato por me reconhecer como majoritário, por me ter dado essa oportunidade, esse voto de confiança, mais do que somente um voto, para cuidar da nossa cidade. E hoje, indicando o apoio que eu indico e recomendo o voto para Maria Lúcia Cardoso, eu também quero trazer aqui o apoio do nosso querido amigo Fábio Avelar. Pessoal, se estiver pronto aí, por favor, vamos passar esse vídeo. Enquanto não passa o vídeo, vai começar. Está quase. Enquanto não passa o vídeo, eu vou agradecendo aqui, Vanessa Lina, muito obrigado, viu, por você ter feito esses comentários maravilhosos, pelo apoio. Obrigado, Adair Costa, viu? Obrigado por acreditar aí. Você sabe que Pitangui, a gente gera muito emprego, tá? Mesmo com você fazendo esse comentário. Ao Fabinho Sabão, obrigado. Muito obrigado também, Valéria Liboreiro, obrigado você, minha amiga. Prazer estar com você aqui. Ao Pablo Guerra, Judite, mais uma vez, Judite Abreu. Também o Lucas Pequeno está aqui, Edilene, Marcelo Luiz, obrigado, lá de Carmo de Minas, comentando. Enilson está aí, a força sua, Enilson, é muito importante pra nós ter você junto conosco aí nessa luta, muito obrigado. Eu quero cumprimentar também aqui mais gente. Enquanto isso, Maria Lúcia, você quer falar, olha, eu acho que o vídeo não passou, vai passar? O pessoal está tendo aí dificuldades técnicas. Já vai chegar, mas meu filho, olha, deputado Milton, Milton Cardoso Júnior, eu queria só enfatizar aqui algo que me perguntam sempre, e o dia inteiro eu estou sempre respondendo isso, jamais vou deixar Pitangui, jamais vou deixar o povo de Pitangui na mão. Eu não vou deixar ninguém administrar por mim. E tem mais um assunto muito sério, não quero nenhum parente meu na prefeitura, viu? Eu quero dar oportunidade ao povo de Pitangui. Meu secretário da Educação, eu quero que nasça aqui, esteja, e seja escolhido pelo corpo docente. do município. Não vou trabalhar com parente na prefeitura. Vou trabalhar com o povo de Pitangui. Quer dizer, você não vai ter irmão nem irmã na administração municipal, certo? É isso mesmo? O irmão, a mulher do irmão, o cunhado, não sei mais quem. Olha, eu não sou contra a prefeitura empregar ninguém. Ah, muito bem. Porque o município, a prefeitura também tem que gerar emprego. ela tem que dar emprego. Mas quem terá oportunidade comigo é quem tem compromisso com o Pitangui, quem tem compromisso com a educação, quem tem compromisso com a saúde, com a segurança, quem tem... Eu vou governar, meu filho, com os conselhos. E aqui, nós temos um problema muito grave. Nós temos um problema do desemprego. Nós vamos falar... Não sei, parece que não deu certo o vídeo do deputado Fábio. Vamos sugerir que quem quiser ver o vídeo de apoio do deputado Fábio, continue aqui na nossa rede social, tanto na rede social do deputado Newton Cardoso Júnior, quanto nas redes sociais da prefeita Maria Lúcia. E vocês podem ver lá, daqui a pouquinho, assistir o vídeo do nosso querido amigo, deputado estadual, Fábio Avelar, um grande líder de Nova Serrana, que soma conosco para, de fato, apoiar os dois majoritários de Pitangui, apoiando a prefeita. A prefeita que não vai dar emprego para parente. A prefeita que tem compromisso com o desenvolvimento de Pitangui, compromisso com os setores. E um compromisso maior ainda, de acabar com esse fedor que está aí no centro da cidade. O fedor desse córrego aberto, desse córrego, que esse pessoal que está aí, gente, teve oito anos para resolver o problema. Aí eu te pergunto, pergunto você, cidadão e cidadã de Pitangui, que está comprando a nossa transmissão ao vivo. Você quer dar mais quatro anos para ficar sentindo esse fedor aí na cidade? Tem certeza? Bota 15. Fala, Maria Lúcia. Então, mais uma vez, enfatizamos, jamais deixarei o povo de Pitangui. Jamais deixarei ou sairei de Pitangui nesses quatro anos. Não vou para tanto nenhum. Nenhum Brasília, eu quero ir. porque os prefeitos, o prefeito aqui de Pitangui, eu encontro muito com ele em Brasília. Eu acho que o prefeito tem que ficar aqui, ele tem que ter um deputado lá. Eu tenho você, meu filho. Nós vamos fazer uma parceria saudável para Pitangui. E eu quero dizer ao povo de Pitangui também o seguinte, esse ano de pandemia, você sabe que Pitangui ficou em uma situação complicada, o comércio, o povo de modo geral. E eu queria, enquanto nós estamos aqui, dizer ao povo de Pitangui que eu vou rever a questão do IPTU. Tem muita gente em débito com o IPTU. Eu vou ver a possibilidade de ou a gente parcelar esse IPTU ou de repente ver que tipo de ajuda a gente pode dar com relação ao IPTU da cidade. Para quem não pode pagar, precisa sim fazer uma revisão respeitando, claro, o tributo tem que ser pago, mas ele tem que ser pago com justiça. Não pode ser pago com abuso, com desrespeito ao povo, ainda mais no período desse de pandemia. Uma outra situação, em pleno século XX, nós temos um problema sério de internet, Wi-Fi, Pitangui. Eu vou colocar pontos gratuitos para a internet em toda a nossa Pitangui. Mas eu gostaria de falar e gostaria que você também enfatizasse para mim, meu filho, a questão, vamos falar um pouco agora sobre a educação. Eu queria que você me falasse sobre a escola técnica aqui foi construída pelo seu pai enquanto governador. Nós temos um projeto para lá que eu acho que você pode falar que você está aí já o ano todo discutindo junto com a Universidade de Soles. Vamos falar sobre isso? Vamos falar. Essa é uma história lamentável de se comentar. Nós conseguimos no governo Temer, através do ministro Mendonça Filho ainda, um recurso para que fosse criado um curso de formação de professores lá no Itac. Uma forma de dar início a uma relação que o IFMG, não sei se é o de Formiga ou de Bambuí, qual dos dois, agora eu não me recordo, iria iniciar um curso de formação de professores aí na cidade, que era uma verdadeira retomada do funcionamento do Itac, porque a EPAMIG, como a EPAMIG é um órgão do Estado de Minas Gerais, está quebrado, o Estado foi quebrado pelo PSDB, o PSDB que administra Pitangui hoje. Aí quebrou a EPAMIG e com isso o Itac não consegue ter um funcionamento pleno, com qualidade, com o ensino que nós precisamos. Então, com isso, eu consegui com o Ministério da Educação o recurso para iniciar com esse curso. Era aquela arrancada, para não ficar parado. Procurei a prefeitura cerca de dois anos atrás, ou pouco mais talvez, e falei, olha, vocês precisam colocar aqui a internet, pagar a EPAMIG para isso funcionar, o resto vem de custeio do governo federal, que eu vou garantir. Sabe qual foi a resposta? Fecharam a porta para a gente, viraram a cara, não deram nem resposta e olha que eu levei o reitor do Instituto Federal de Minas Gerais para visitar a cidade, foi lá visitar as instalações da escola e deram uma banana, deram uma banana para o povo de Pitangui. Agora, eu estou retomando esse projeto usando a nossa influência dentro do Ministério da Educação, a nossa participação no governo Bolsonaro para também trazer mais uma vez o apoio, hoje sim, da EPAMIG, porque depois que o PSDB quebrou o Estado, a coisa agora parece que está começando a se recuperar, a EPAMIG está em condições com o apoio, com o apoio do governo federal, claro, porque sem ele também não dá, com o apoio do governo federal, está em condições e talvez tenha uma proposta para retomar o funcionamento lá e eu quero apresentar isso para você como prefeita, um grande projeto e tenho certeza que será a retomada dos dias de glória do nosso ITAC, do nosso Instituto Técnico Agrícola e Cooperativismo de Pitangui. Muito bem, nós temos uma demanda e uma cobrança muito grande e é uma preocupação minha que é a questão de desemprego em Pitangui. O desemprego é numa cidade que tem 28 mil habitantes e temos ônibus que sai de Pitangui para trabalhar sabe onde na nossa vizinha Nova Serrana. Essas pessoas saem de manhã e voltam à casa para trabalhar. Nós temos aqui na região várias vocações, uma delas é o setor falsadista. Eu quero fazer parcerias não só com a região mas sobretudo com Nova Serrana, nós temos lá o grande prefeito Euseb que está liderando lá as pesquisas e eu venho Também do MDB, hein? É outro prefeito do MDB que está liderando as pesquisas. Exatamente. E eu venho deputado conversando com o Eusebio sobre essas parcerias não só para trazermos para Pitangui esse know-how que Nova Serrana tem mas sobretudo dar incentivos àquele pequeno iniciante que quer investir na sua indústria seja ela setor falsadista seja ela as cooperativas de mulheres que no passado eu já inaugurei algumas aqui seja qual for o setor eu vou buscar essas parcerias quero que você me ajude eu quero trazer quero buscar para Pitangui toda essa vocação que nós temos na região paralelo a isso doutor Jaquim quando foi prefeito ele subsidiou galpões subsidiou aluguéis para galpões que seriam entregues naquela época dele foi entregue ao pequeno agricultor eu quero retomar isso porque eu vi em vários eu acho se não me engano no Veloso é um povoado aqui de Veloso eu vi alguns galpões vazios totalmente abandonados e possivelmente eu quero retomar aquilo para levar um apoio ao pequeno agricultor seja ele que produza uma alface verduras e quer e vou comprar isso vou me organizar como prefeita vou organizar tudo isso em pequenas cooperativas para vender para as escolas e a Prefeitura vai cuidar disso vai ajudar e darei incentivos também a eles o que você acha o que você pode me ajudar nisso já de imediato para a gente dar um start nessa questão do desemprego os jovens são na rua Maria Aluncio eu sou honesto eu quero trabalhar de carteira assinada me ajude isso me deixa angustiado estou louca para assumir essa prefeitura porque tem muito trabalho para realizar isso mostra o seguinte aquela máxima que todos conhecem o melhor programa social que existe chama-se emprego o emprego tira as pessoas da rua tira as pessoas da miséria da pobreza do crime faz com que as pessoas valorizem a sua cidade e aí em Pitangui além da siderúrgica Pitangui que funciona há muitos anos sempre gerando empregos dignos empregos que contribuem inclusive para a arrecadação do município outros grandes e fortes empresários da nossa cidade que geram muitos empregos dignos também e fortes que eu conheço várias empresas pequenas aí médias nós temos a produção do cigarro de palha que é uma produção tradicional artesanal reconhecida mundialmente e Pitangui é a sede disso nós precisamos valorizar as cadeias produtivas ou seja desde a extração da palha que tem um processo de beneficiamento muito cuidadoso até a produção do tabaco beneficiamento do tabaco que vai fazer o cigarro de palha não que eu esteja estimulando o fumo muito pelo contrário estou estimulando é o emprego e o emprego em Pitangui passa pela organização das cadeias produtivas dos setores que trabalham na nossa cidade nós temos uma grande mineração de ouro aí do lado em Conceição do Pará temos outra siderúrgica com uma fundição que é a Sideral aí também Conceição do Pará que recebe que gera muitos empregos são empregos que saem de Pitangui para trabalhar lá e essas empresas precisam de apoio de suporte para poder ter a infraestrutura delas ou ter parceiros de manutenção parceiros de outros setores e segmentos da mesma cadeia produtiva que poderiam ser convidados para vir montar sua estrutura em Pitangui então quando você fortalece a cadeia produtiva você garante a estabilidade do emprego e é isso que falta não há um plano não há um projeto é pela primeira vez com a sua gestão que nós vamos ter um projeto um plano de desenvolvimento para Pitangui e eu queria prefeita Maria Lúcia anunciar que nessa semana isso é por por minha conta eu não estou deixando nenhum gasto público para isso eu pedi que fizessem uma medição uma topografia com aerofotogrametria desse córrego aí esse córrego esse cheiro fedorento que o povo de Pitangui aguenta não é mais aceitável nós temos que mudar essa realidade e vou apresentar para você um projeto um plano de transformar esse córrego fedorento em um boulevard que valorize a região central da nossa cidade que coloque o nosso município de volta no seu tempo histórico que valorize a história e a cultura da nossa cidade uma cidade que foi a sétima vila do ouro não pode hoje ser uma cidade que tem um esgoto a céu aberto e que um pessoal que está aí administrando há oito anos passa todo dia sentindo aquele cheiro fedorento e não faz nada por isso vai ver que eles estão com o nariz entupido mas o povo de Pitangui não está cego pode ter aí uma administração que está com o nariz entupido ou passando de nariz fechado tampado mas o povo de Pitangui não é cego e nós vamos apresentar um projeto para você como nossa prefeita para que possa fazer a requalificação fazer um boulevard de Pitangui que valorize a história valorize o nosso povo porque o povo de Pitangui merece respeito muito bem saneamento básico é algo que nós temos urgente urgente de sanar esses problemas a questão da saúde sem saneamento básico não existe não é preciso investir na saúde com corvo podre sem o tratamento dos outros sem tirar essa água poluída que passa na nossa querida Pitangui que passa dentro dos caminhos é um verdadeiro buraco que tem no centro são esses dois esse córrego que há anos saiu então saneamento básico é assim uma prioridade será uma prioridade no meu governo a questão de buscar parcerias para dar emprego a esses jovens é outra prioridade que caminha paralelo com a saúde caminha paralelo com saneamento básico caminha paralelo com a questão da educação duas faculdades é minha meta nos primeiros anos duas importantes faculdades eu quero trazer para Pitangui eu preciso da sua ajuda nessas duas faculdades para que os estudantes tenham uma oportunidade de formar em Pitangui imagina você meu filho Sétima Vila do Ouro uma cidade um município que tem 305 anos não tem nenhuma faculdade isso é um absurdo isso é um desrespeito com a população e a gente até sabe vem umas pessoas aqui criticar falar agora eu estou vendo o seguinte é de verdade a necessidade de mudança o povo está cansado o povo sabe que quem está aí administrando não tem compromisso com a cidade vem falar para a gente sobre o nosso legado e eu fico feliz de apresentar o nosso legado para o povo um legado que apenas no nosso mandato agora no meio do segundo mandato e mais um mandato que cumpri como deputado federal de 2015 a 2018 foram mais de 9 milhões de reais destinados para o nosso município recursos pagos recursos que estão aí para contribuir para uma melhor qualidade de vida da população de Pitangui mas falta muito falta muito mesmo eu sou apenas um parlamentar imagina com você na prefeitura e com seriedade da equipe com a seriedade da equipe o quanto nós vamos conseguir melhorar a nossa cidade então eu fico muito feliz de ver a sua disposição e quem falar para você ah você não é de Pitangui eu queria dizer o prefeito atual nasceu em Papagaio o vice o candidato a vice-prefeito que concorre contra você é nascido em Papagaio aliás é lá da Vargem Grande e na Vargem Grande ele não pode nem passar que o povo não quer ver a cara dele lá mais Pitangui eu acho que vai ser a mesma coisa então falar quem é de fora quem nasceu aonde olha o que vale é respeitar a história da pessoa o que vale é mostrar o legado o compromisso e a vontade de realizar e disso não tenho dúvida disso aí Maria Lúcia é a melhor candidata é a candidata prefeita é a próxima prefeita de Pitangui isso eu não tenho dúvida e quero contar com o povo de Pitangui para jogar luz em cima de uma cidade que nós queremos melhor a partir de 2021 parabéns Maria Lúcia tudo bem meu filho reafirmando não nasci em Pitangui realmente não mas não sou de fora existe um grupo aí do lado de lá que diz não, não vote nela não ela é de fora ela não é daqui minha gente eu não nasci em Pitangui mas meu coração sempre esteve em Pitangui aqui vocês, vocês, seus irmãos todos caminharam nasceram, cresceram eu tenho com Pitangui essa história na verdade eu nunca saí daqui eu moro aqui há 40 anos meu filho eu estou em Pitangui há 40 anos a vida às vezes nos leva a capital porque Pitangui não tem faculdade se tivesse você estaria estudando aqui mas eu trarei duas grandes faculdades duas faculdades de nome nos meus primeiros anos nesses quatro que vem pela frente que eu estarei aqui vou ficar em Pitangui não sairei daqui nem pra ir a Brasília nem pra ir a Brasília porque você estará lá vigiando seu gabinete quero todo mundo envolvido nessa questão de Pitangui vou ficar aqui quatro anos governando Pitangui não vou abandonar Pitangui é mentira é boato tudo que ouvirem sobre isso é boato moro em Pitangui só não nasci aqui sou filha daqui sou cidadão no horário daqui sou reconhecida filha de Pitangui pelas minhas obras pelo que eu tenho feito ao longo da minha vida por Pitangui e você? olha da mesma forma sou cidadão no horário de Pitangui sinto-me honrado de ter trabalhado durante seis anos ininterruptos aí na Asterúrgica Pitangui fizemos muitos investimentos na Asterúrgica geramos muitos empregos Asterúrgica continua funcionando nós nunca deixamos de honrar os compromissos particulares com os compromissos das nossas empresas aí na cidade aliás os nossos colaboradores sempre receberam e sempre receberam em dia porque nós temos um compromisso com a cidade a gente não sai daí aí é meu berço aí é minha casa eu quero continuar tratando Pitangui dessa forma para sempre e por isso ofereço ao povo de Pitangui a melhor coisa que eu poderia fazer que é colocar a minha mãe uma pessoa que eu mais confio como nossa candidata à Prefeitura Municipal e tenho certeza que essa confiança é recíproca por parte do povo de Pitangui uma confiança que vai mostrar como nós vamos melhorar a nossa cidade a gente teve muitas oportunidades inclusive porque nós já apoiamos esse pessoal que está aí mas nós vimos que não adiantava apoiar vou dar um exemplo eu fiz a reforma com a emenda que eu destinei para a cidade da Policlínica eles inauguraram como se fosse lá um recurso deles próprio sei lá nem respeitar a origem do recurso de verbo parlamentar que chega na cidade é respeitado então se você quer que a cidade continue sendo administrada com enganação você que sabe se eu fosse o povo de Pitangui hoje eu votava 15 é o 15 é o 15 da Maria Lúcia é o 15 da Maria que quer cuidar de Pitangui que quer trabalhar por Pitangui e vou trabalhar porque eu eu confio no povo de Pitangui eu confio nas mulheres eu confio nos pais de famílias eu confio nos jovens que com certeza terão um espaço garantido no meu governo porque trarei duas faculdades de renome para Pitangui vou fazer e sei o caminho da geração de emprego e renda vou fazer as porterias dar incentivo para que as pequenas fábricas pequenos iniciantes construam suas pequenas indústrias em Pitangui e nós temos a deputada em Pitangui uma situação que é o seguinte nós temos um grupo grande de mulheres mães solteiras nós temos estudantes universitários em subemprego nós temos profissionais liberais nós temos enfim nós temos aí uma população de Pitangui clamando olha me socorra eu quero escola eu quero emprego eu quero dignidade da mesa eu não quero asfalto eu não quero mendigar nada Pitangui não precisa de mendigar nada eu não vou fazer nenhum favor dando uma cesta base se precisar também no próximo ano vou ajudar essas famílias mas hoje porque nós vamos inaugurar o novo sopão no próximo ano nós vamos botar para funcionar o sopão que hoje enfim hoje deixou de funcionar porque a fundação Santa Rita é do município e o município tirou lá o nosso contrato ano que vem a partir de janeiro vai funcionar o sopão muito bem lembrado parabéns vamos continuar essa parceria fornecendo lá toda aquela região ali do filtro e o Pitangui onde for necessário mas nós temos um grave problema também aqui são espovoados na zona eles estão sem água porque cresceu né cresceu muito nesses últimos anos e a água não atende mais aos povoados o reservatório de água que nós temos em quase todos os povoados é no Veloso é no Rio do Peixe é Sacramento toda toda falta água e a água não é de qualidade a água leva enfim dias para chegar quando chega ela chega assim está ali usando água de má qualidade eu vou buscar também criar em Pitangui o serviço de água e esgoto para diminuir o preço né dessa conta de água vou nos próximos anos vou criar esse serviço de água e esgoto porque aqui na nossa vizinha São Gonçalo nosso amigo prefeito Toninho ele criou isso lá e parece que está funcionando muito bem eu vou buscar todos esses programas que estão dando certo e vão fazer para o sangue vai nos ajudar muito bem parabéns olha eu quero agradecer aqui os comentários de quem legitimamente veio para contribuir mesmo aqueles que fizeram comentários que são da oposição a gente respeita a gente agradece pelos comentários por participarem vocês estão aí acompanhando a realidade acompanhando quem tem de fato compromisso com a cidade agradecer vocês por terem participado conosco até agora nós estamos aqui encaminhando para o final da nossa transmissão ao vivo quero dizer ao povo de Pitangui com muita alegria que a gente vem trazer o nome da Maria Lúcia vem trazer o nosso apoio e peço a você cidadão e cidadã de Pitangui que faça um comparativo compare o legado que a Maria Lúcia que o Nilton Cardoso nosso ex-governador que eu como deputado federal trouxe para a nossa cidade com o legado dos apoiamentos que às vezes a nossa oposição tem junta lá um tanto de gente para fazer vídeo e eu queria que eles mostrassem qual foi a contribuição para a nossa cidade em termos de recursos enviados em termos de defesa dos interesses de Pitangui enfim compare e vote 15 e eu respondo meu filho aqueles que que dizem eu não vou ficar muito sanguí eu respondo não sairei de sanguí e aqueles que fazem críticas são misóginos porque tem ódio de mulher de graça não gostam de mulher eu quero dizer a todas as mulheres venham comigo me ajude nessa caminhada eu tenho compromisso primeiro com todas as famílias de Pitangui venham comigo nesse projeto de construção de Pitangui muito bem eu quero te parabenizar Maria Lúcia pela sua coragem pela sua disposição pela sua vontade de dedicar quatro anos da sua vida à Prefeitura Municipal de Pitangui e tenho certeza que o povo de Pitangui só tem a ganhar com você vamos juntos vamos fazer uma renovação vamos fazer uma revolução na nossa cidade de Pitangui para bem do povo para melhor qualidade de vida pelo bem coletivo quero agradecer aqui a todos que comentaram todos que estão participando da nossa live até agora pessoal de Carmo de Minas meu amigo Marcelo que está aí participando lá também tem candidatura do MDB como vice lá certamente para Vitória agradecer o nosso pessoal amigos e amigas de Carmo do Paranaíba essa nossa transmissão ao vivo ela vai para todos os lados então entram muitos amigos muitas amigas de todas as regiões do nosso estado eu fico muito feliz que todos têm o pensamento em sintonia trazendo a sua força positiva trazendo de fato o apoio para que Maria Lúcia seja a nossa prefeita de Pitangui em 2021 Maria Lúcia vamos fazer os seus comentários finais para que a gente possa agradecer e despedir dessa galera maravilhosa que nos acompanhou até agora mais uma vez mais uma vez não vou abandonar o povo de Pitangui mais uma vez nunca sair de Pitangui queiram vocês queiram os boateiros ou não estarei aqui vou fazer o melhor governo que Pitangui já teve em todos esses anos vou fazer um governo para as comunidades carentes vou fazer um governo para a educação vou valorizar o professor vou chamar aquele professor que fez o seu concurso se o concurso ainda estiver valendo eu vou chamar todos esses professores e vou nomeá-los para estarem nas escolas aí ensinando educando vou trabalhar com os profissionais de saúde vou valorizar o profissional de saúde vou valorizar as mães vou trazer a saúde da mulher para Pitangui vou transformar a policlínica numa extensão da Santa Casa e vou fazer ali um centro integrado de atendimento específico da mulher vou trazer para Pitangui mais harmonia paz porque quem ama cuida e só a mulher sabe que quem ama cuida muito bem parabéns e muito obrigado aqui ó a Silce diretamente de Ibiraci que nos acompanhou até agora a Clívia muito obrigado a Daniela a Daniela e Santiago muito obrigado aqui a Cidinha Moreira a Cida Ferreira a Jéssica Moreira muito obrigado a Marlene Matos muito obrigado a Jovi Mara muito obrigado também ao nosso André Júnior muito obrigado aqui também a Vanessa Lina mais uma vez a Hudson Henrique Lubraga de Capitão Enéas ao Avante Pitangui que participa conosco aqui intensamente que é o nosso vice denguinho um grande companheiro que tenho certeza que vai ter um olhar muito especial para as zonas rurais de Pitangui também ao Hilton Filho nosso grande companheiro de Pátios de Minas muito obrigado ao Edivaldo mandando um abraço aí para o Toninho Zeytune obrigado sucesso lá em Guaxupé muito obrigado também ao Lázaro doutor Lázaro Adelmo muito obrigado a Edilene Maria Lúcia meus parabéns que Deus abençoe seu trabalho de hoje em diante obrigado a esse povo querido maravilhoso de nossa querida Pitangui por abraçar o nome de Maria Lúcia dia 15 de novembro é 15 gente o meu abraço a todos e que Deus protege todo o que tem diante de sabedoria que sabe fazer bem a sua escolha me faça a sua prefeita e que eu sou de lá falecida porque esse é o combustível que vai me fazer trabalhar mais e mais com Deus meu filho Deus te proteja amém obrigado obrigado